Música Bom pessoal, fiquei de voltar e mostrar pra vocês aí os trabalhos que foram feitos em relação a extração hidráulica bom, foi feito um monte de trabalhos também já liberei a água, ok aqui pessoal, conforme eu mencionei pra vocês no primeiro vídeo, eu aproveitei esse ramo de ligação que está em boas condições troquei somente o registro de gaveta, tá recomendo também que aqui no último bar a gente enrole uma sacolinha ou tem aqueles que já vem com a proteção tá, com aquela caloprinha mantém no lugar pra não sujar isso aqui ou enrole fita isolante, uma sacolinha, enfim aqui eu tenho pessoal esse ramo de alimentação que alimenta todo esse circuito aqui, tá, aqui você vai continuar que eu tenho que ter, que traz água pra mim para o ponto da caixa acoplada ok, aquela altura ali pessoal, é acabada 20 centímetros, tá, do piso acabado no centro ou seja, no eixo do cotovelo ali aqui eu tenho também esse ramo de ligação que alimenta o futuro lavatório tá, a rede de esgoto não mexer ok aqui eu tenho o registro que vai alimentar o chuveiro outro detalhe importante registro de pressão, ele tem uma seta que deve ser instalado no sentido da água agostilha o meu centro d'água é esse aqui, tá vendo ele vem aqui tá, e sobe aqui então a minha seta tem que estar acompanhando aí o fluxo da água e ali eu tenho o ponto, tá do chuveiro, tá ok então, esses são os trabalhos que foram feitos já está aí já liberadinho também tá, eu vou vim pra vocês verem aqui vou pegar o alicate de pressão e vou soltar aqui, tá ok ó outra coisa importante pessoal é interessante vocês aguardarem aí no mínimo vinte e quatro horas após ter feito aí o a execução do trabalho pra você liberar a pressão da água, tá nas embalagens de adesivo plástico contém as informações aí sobre esse detalhe tá ok ó então aqui vocês vão observar que eu tenho a minha água da caixa, tá e aqui é o registro do confesso geral ó lá, vamos fechar eles aí, tá vendo então aí fechei eu fechei aqui, eu fechei tudo, tá vendo eu fechei aquele ponto, tá e fechei também o chuveiro tá ok agora vamos abrir tá aí beleza o pedreiro faz, o pedreiro mostra certo agora eu vou chuvar, estou com a massa ali tá ok, vou enrolar uma sacolinha no registro aqui e no outro registro ali tá nós vamos aí chumbar outra coisa importante não é necessário fazer uma massa muito forte, tá basta uma massa comum, um adescimento pra encher todo esse espaço aqui, molhar o local e fazer aí o fechamento com a massa comum valeu gente então pra você que viu o primeiro vídeo acompanha aí os trabalhos prontos, tá certo utilize tubos e conexões tá de boa qualidade, valeu então eu espero que mais essa informação seja importante e útil pro seu dia a dia valeu gente um abraço pra vocês e até mais fui tá de boa qualidade 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 Obrigado.